Eu me chamo Liliana Velho, sou ceramista, sou de uma pequena aldeia perto de Fozcoa, que se chama Vilar de Amargo, mas vivo e trabalho em Viseu. Estas gentes do norte são extremamente calorosas e simpáticas e às vezes é nestas pequenas comunidades que uma pessoa se sente muito mais bem recebida do que se temos numa cidade grande. A proposta que me foi feita foi para intervir neste parque onde nós estamos e este parque é dedicado a um escritor, que é o Ramalho Ortigão, que não era daqui, mas costumava fazer grandes estadias e frequentava as termas e acaba por ser uma personagem querida da região. O livro que eu estou a ler é um conjunto de artigos que ele foi escrevendo ao longo dos anos, que começou a escrever a meias com o S de Queiroz, que se chamam As Farpas. Ele escreve esta obra quando acabamos de sair da monarquia e estamos na Primeira República e ele não se define como monárquico ou republicano, mas ele define que se deve conseguir partilhar a riqueza e não estar sempre a partilhar o poder. A natureza aqui está muito presente. Ainda por cima hoje com a chuva ainda mais presente se torna. Mas as inspirações vão ser a fauna e a flora da região e depois as escrituras do Ramalho Ortigão. Foi um privilégio para a Zet Gallery teres aceito este convite de vir para Terras de Boro, trazeste para aqui a tua escultura, a tua cerâmica e trazeste também o teu universo mágico de cor para no fundo enriqueceres estes dois ecossistemas. O ecossistema natural e o ecossistema cultural aqui de Terras de Boro. Eu gostava que começasses por dizer como é que foi genericamente o ponto de partida. O ponto de partida começou com a literatura, por causa do Banco do Ramalho, a história que já estava aqui presente no parque, que era um parque que o Ramalho Ortigão costumava frequentar. E depois a partir daí, ter feito a residência, ter passado cá mais tempo, pequenas exercícios de contemplação que nos ajudem a ficar mais tempo no parque, em determinados sítios. Esta aqui foi inspirada na água, porque na altura quando vim fazer residência era fevereiro e chovia muito, estava a mau tempo, mas sentia-se também muitos ribeiros, muitas fontes a correr. Ficou simbolizado com as cores azuis. E depois uma referência muito subtil do roxo aos lírios. E é interessante, porque agora estamos aqui em Agosto com a tua intervenção pronta e não há água. É muito curioso e portanto, mas tu trouxeste a água ao parque. Nós vamos encontrar um lagarto, um lírio, três cabras, o Banco do Ramalho que acaba por integrar a tua própria intervenção, uma águia e depois uma mesa especial onde encontramos uma figura a ler, um convite a uma figura a ler, a uma mulher que lê.